que nesse próximo exame quem tiver com o microscópio tem que aprender a reproduzir vai ser dessa forma aqui eu pego a assinatura e colei aqui correto? olha aqui vou se pegar aqui beleza? olha, presta atenção porque eu só posso divulgar hoje qualquer documento juntado a um processo eu pediria a suspensão desse documento desse detalhe aqui olha coloquei aqui de trás qualquer assinatura aqui um desses documentos que eu passei para os senhores e para a senhora tem essa fraude se eu pôr no cartório e imprimir e dá para cartorar agora e falar assim autentica para mim eu dou 30 milhões para o doutor Bela ela vai validar